Preste muita atenção nesse tipo de questão aqui, porque ela caiu praticamente dois anos seguidos. Caiu em 2010 e caiu em 2012. Olha só, você tem um polinômio P de X igual a isso aqui. 2X a 2012 mais 2012. X mais 2013. E ele deu um polinômio aqui, D de X, que é X a 4ª mais 1. Ele falou para você fazer a divisão desse polinômio por esse. O resto da divisão de P de X, que é esse camarada, por D de X, que é esse, vai dividir. É tal que o resto é R de menos 1. Questão muito parecida com a de 2010. Só que em 2010, claro, caiu 2X a 2010 e esse polinômio aqui era outro. Ao invés de ser X4 menos 1, era X2 mais X mais 1. O problema todo é que você tem que mexer com esse número chatinho aqui. Porque esse daqui é tranquilo. Se você quer dividir por isso, isso aqui já é o resto. Porque você está dividindo por um polinômio do quarto grau. E esse camarada aqui é do primeiro grau. Então o resto é ele próprio. Se fosse do terceiro, se fosse do quinto, seria fácil fazer a conta. O problema é 2012, que você não tem como fazer essa conta aqui. Você vai dividindo e vai ficar o resto da vida fazendo essa conta. Então vamos aprender como é que a gente trabalha com isso. E um detalhe, você pode sempre fazer essa divisão por esses polinômios estranhos só para alguns polinômios que isso aqui vai dar certo. Se você botasse um polinômio aqui, tipo X4 menos 2, X3 mais 1, não ia conseguir fazer. Só dá para fazer porque esses polinômios que aparecem aqui nessas questões são polinômios escolhidos a dedo. A ideia é você pegar esse polinômio aqui estranho, que aliás é um monômio X elevado a 2012. Olha só, esses polinômios todos, você consegue... X elevado a um número qualquer, você consegue colocar em evidência, por exemplo, X menos 1. Consegue colocar em evidência? É, consegue se você tiver menos 1 aqui, aí dá. Ah, mas você não tem menos 1? Não tem menos 1? Você coloca. Você coloca menos 1 e põe mais 1 aqui para compensar. Não é problema. Você pode adicionar ou reduzir uma constante qualquer. E como é que é essa fatoração? Se você tivesse X a 2012 menos 1, isso aqui seria fatorado como X menos 1. E aqui você teria uma soma de potência X a 2011 mais X a 2010, etc. até X a 2 mais X mais 1, até terminar. Você pode fatorar desse jeito. Eu já mostrei isso aqui em outro vídeo, tá? Então, se você quisesse, se o problema quisesse que aparecesse uma divisão por X menos 1, você ia conseguir fazer essa fatoração. E essa divisão, você mostraria que esse camarada é divisível por esse, então daria resto zero. Essa é a ideia. E se aqui fosse X mais 1? Se ele desse o negócio com X mais 1? A mesma coisa, tá? Só que aí você teria que mexer nesse polinômio aqui para ele virar X a 2012 mais 1. É, ainda tem um problema aqui. Essa fatoração aqui só funciona quando esse camarada aqui é ímpar, tá? A fatoração do mais, ela só funciona para os ímpares. A fatoração do menos funciona para qualquer número aqui. E a fatoração, se aqui não for X mais 1? Se for X a 4 mais 1. E aí, como é que você faz para aparecer esse fator nesse meio? Aí, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o seu X a 2012. Você vai ter que fazer aparecer um X a 4 ali, tá? Você vai fazer essa substituição. Você vai pegar o X a 4, você vai chamar de Y. Então, você vai fazer aparecer Y mais 1. E aí, você vai ter aqui um Y elevado a não sei quanto mais 1. Porque você quer mais 1? Tem que fazer um Y elevado a não sei quanto. Olha, se você fizer X elevado a 4 é igual a 1, Esse X a 2012 que você já tem poderia ser escrito como? Isso aqui é Y elevado a quanto? É só você dividir por 4, né? Dividir isso aqui por 4 vai dar 503. Então, você pode escrever essa expressão X elevado a 2012 como Y elevado a 503. E já que você quer mais 1 aqui, você tem que colocar mais 1 e você tem que rezar para dar um número ímpar aqui. Senão, essa fatoração não dá para fazer. Esse tipo de fatoração não dá para fazer para qualquer número, tá? Para determinados problemas, não tem como você resolver. Claro, aí no caso não vai cair um problema que não dá para resolver. Então, para fazer esse problema, a gente vai ter que trocar o X. Aqui nesse X a 2012, a gente vai ter que fazer essa mudança. Vamos trocar X elevado a 4 por Y. E aí a gente vai poder escrever essa fatoração aqui. O Y a 503 é a mesma coisa que Y mais 1. E o que vai ficar aqui dentro desses parênteses? Você vai ter o Y a 502. Mas calma, aqui não é mais 1. Aí você coloca. Só que vai ter que colocar um mais e um menos. São sinais alternados. Eu já mostrei isso aqui em outro vídeo, tá? Eu estou só mostrando a aplicação. A teoria está no vídeo anterior. Então, isso aqui vai ficar menos Y a 501, mais Y a 500, etc. E até no final, que vai terminar com mais 1. Essa fatoração é igual àquela fatoração que a gente faz, X ao cubo mais 1. É uma fatoração simples. É soma de cubos. Isso aqui é X mais 1, que multiplica X2 menos X mais 1. É a mesma coisa, só que ao invés de 3, ela tem outro número ímpar maior. Então, a gente vai usar essa fatoração aqui. E é claro, lembrando que a gente fez o Y valendo X4, a gente escreve isso aqui agora. Põe de volta o X lá no lugar. Opa, X elevado a 2012 mais 1 é igual a X elevado à quarta mais 1, que multiplica esse polinômio todo aqui, que eu não preciso substituir. O importante é que daqui você conclui que essa expressão essa expressão aqui é um múltiplo de X à quarta mais 1. Já que ele é um múltiplo, o resto da divisão dele por X à quarta mais 1 vai ser um resto zero, porque ele é múltiplo. Né? O múltiplo vai dar um resto zero. Vai dar a divisão exata. Então, legal, tudo que você tem que fazer é fazer aparecer X elevado a 2012 mais 1 na sua expressão. E vai aparecer assim. Você vai mexendo nisso aqui. Observe que tem que aparecer o mais 1 aqui. Ele está multiplicado por 2. Então, na verdade, você tem que somar 2 aqui. e aqui você subtrai 2 para compensar. Pronto. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes X à 2012 mais 1 mais 1 agora você coloca lá o resto 2012 X isso aqui vai dar mais 2011. Ele quer saber, então, o resto da divisão desse camarada aqui por X à quarta menos 1. Beleza. O resto disso aqui vai dar zero. Zero. Por quê? Porque a gente viu que isso aqui é um múltiplo de X à quarta mais 1. Vimos lá na outra folhinha, né? Nessa fatoração aqui tal que a gente jogou. Portanto, quem vai ser responsável pelo resto é isso aqui. Ou seja, o R de X vai ser o resto dessa divisão aqui. Essa divisão deste valor por X à quarta mais 1. Quanto é que vai dar esse resto? Ele próprio, né? Porque o divisor é de quarto grau e o dividendo de primeiro grau então o resto vai ser ele mesmo. Então, o R de X é 2012 X mais 2012 X e 11. O que é que o problema quer que você calcule? Quer que você calcule R de menos 1. Esse é o resto fazendo R de menos 1 agora. R de menos 1 vai dar 2012 X menos 1 que vai dar menos 2012 mais 2011. Isso vai dar então menos 1. Olha aqui, ó. Menos 1. Resposta correta. Letra B de Bravo. Quer fazer essa ou quer fazer a do Ita? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.